Esse é o Capso e nós vamos falar da tragédia demográfica brasileira. O Brasil teve menos nascimentos em 2023 do que há 70 anos atrás, ou seja, a gente está falando de 1952. Em 1952 o Brasil tinha 50 milhões de habitantes, hoje em dia nós temos 200 milhões de habitantes, 200 e brau milhões de habitantes, mas o número de filhos é o mesmo agora do que naquela época. E tem muito pouca gente achando isso ruim, reclamando, não é bom, menos gente no mundo, melhor e coisa e tal, mas é porque as pessoas não perceberam ainda o problema que isso vai gerar em termos de crescimento econômico. Não perceberam isso ainda, por quê? Porque a população brasileira ainda está crescendo, mas está crescendo de forma vegetativa, está crescendo de forma pela expansão da idade das pessoas. Então não dá para perceber ainda a diminuição da população brasileira, mas isso vai acontecer daqui a pouco e vai ser trágico do ponto de vista econômico. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Sapocaíno Melendez, o poeta do apocalipse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o gráfico aqui está mostrando o número de registro civil e coisa e tal nos últimos anos. E realmente teve um número muito baixo de nascimentos aqui em 2022. 1.400.000 crianças nasceram em 2022, o que é um número equiparado a 1952. Isso não é um ponto isolado, não foi um problema pontual, foi algo que já faz parte da expectativa nossa. Aliás, isso está acontecendo no mundo inteiro, nos países todos. À medida que as pessoas enriquecem, que elas vão morar em cidades e coisa e tal, elas têm menos filhos. A verdade é que as pessoas têm filhos por questões econômicas, no final das contas. No campo, a criança ainda é útil, desde muito cedo, ela pode ajudar a criar, a fazer criação, a trabalhar no campo e coisa e tal. Então, a criança é vista pelo pessoal do interior como algo que gera valor, é uma fonte de valor para a família. Na cidade, não. Na cidade, a criança só dá prejuízo até os vinte e tantos anos, quando começa a trabalhar. Então, é complicado para os pais e mães nas cidades terem muitos filhos. Então, é uma opção econômica. O fato de isso ser uma opção econômica mostra que isso não vai mudar. O caminho é esse. Quer a gente goste, quer a gente não goste, esse é o caminho. E a grande questão se torna essa daí. Por quê? Porque, lembra, a riqueza que é criada numa sociedade é criada pelas trocas voluntárias entre indivíduos. Quando as pessoas compram e vendem coisas entre si, é ali que você cria riqueza numa sociedade. Se você tem menos pessoas na sociedade, você tem menos riqueza sendo criada. Tudo bem que você pode entender que a riqueza por capita continua a mesma, mas a verdade é que essa coisa toda tem um fator multiplicativo. Quanto mais gente participa desse comércio, maior é a riqueza que é gerada nisso daí. Então, é importante ter muita gente participando. Quando o país tem menos gente, você começa a ter problema. Ao contrário do que o pessoal está pensando aí, que o grande problema que aflige a sociedade é o aquecimento global, as mudanças climáticas e coisa e tal. Não, essas coisas são importantes também. Essas coisas também tem que se preocupar também, que tem que se ver esse tipo de coisa. Mas o fato é que eu acho que a maior ameaça que existe hoje para a população mundial é justamente o decrescimento populacional. É coisas como a gente está vendo no Japão acontecer, em que é cada vez mais difícil a vida por lá, porque a população só diminui cidades inteiras abandonadas. Eles chamam lá de casas de viúva, que são casas abandonadas, que não é de ninguém. E não tem valor também, porque ninguém quer comprar lá, ninguém quer morar naquela casa. Então, você começa a ter um ciclo econômico perverso de desvalorização das coisas, porque tem menos gente no mundo. Enfim, o Brasil ainda está na faixa positiva da curva aqui, mas a gente já deve chegar no zero aqui em algum ponto em 2040, 2045. Esse último censo nosso já deu uma indicação boa de diminuição dos brasileiros, do crescimento dos brasileiros. Esperava-se que o Brasil chegasse a 213, 215 milhões de pessoas, ficamos em 203, 204, ficou bem menos do que era esperado no final das contas. Isso daqui é uma tragédia enorme. Agora, o que ele está falando aqui é que a saída para isso é contar com o segundo bônus demográfico, que é o bônus da produtividade, as pessoas serem mais produtivas. Aqui no Brasil é impossível isso. A burocracia é tão grande para você empreender, para você fazer qualquer coisa tão complicada aqui no Brasil, que é impossível ter esse bônus aqui. E depois é o bônus da longevidade, que é as pessoas vão viver mais. Vai ter menos nascimento, mas as pessoas vão viver mais. Só que, para isso daqui também ser verdadeiro, as pessoas precisam trabalhar mais tempo. E também existe uma resistência enorme do brasileiro em trabalhar por mais tempo. É uma coisa que é inevitável, não vai ter jeito, em algum momento vai ter que se expandir as idades de aposentadoria. Hoje se fala de aposentadoria em torno dos 60 anos, que é um absurdo. Já devia estar na faixa dos 80 anos a aposentadoria. E aí muita gente fala assim, ah, caramba, então você quer que eu trabalhe até morrer? Isso é o normal, sempre foi o normal na vida das pessoas, trabalhar até morrer. É isso aí, tem que trabalhar mesmo. Aliás, diga-se de passagem, as pessoas costumam ter uma queda de felicidade geral quando param de trabalhar muito grande, porque o trabalho fornece uma estrutura na sua vida, no final das contas. Então, isso tem que ver o que aconteceu. Não tem alternativa, justamente devido a essa mudança populacional. As pessoas têm que trabalhar mais. Aposentadoria é só quando você realmente já está no final da vida, não aguenta mais fazer nada. Aí é outra história. Mas com os 60 anos, hoje em dia, as pessoas ainda são produtivas, ainda conseguem fazer. Vamos ter que mudar esses paradigmas aí. Essa mudança aqui, esse tipo de coisa, é muito mais grave, é muito mais sério do que a questão de mudanças climáticas e quantidade de carbono e essas coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.